Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu, graças a Deus, estou muito bem, estou muito feliz e agradecida. Agradecida, em primeiro lugar, a Deus pela vitória, porque Ele nos ajudou a chegar até aqui e nós vencemos mais uma etapa, ou seja, uma das primeiras etapas, que foram as 4 mil horas. E eu quero agradecer também a todos vocês, cada um que veio aqui no cantinho, deixou seu comentário, seu like, se inscreveu, ativou o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe, pessoal, pelo apoio, pela força, pela participação em todos os meus trabalhos. Sempre que eu posto um vídeo, vocês estão vindo comentar, deixar o seu like, assistir os meus vídeos até o final e agora, pessoal, assistir os anúncios. Eu peço a gentileza que vocês assistam os anúncios sempre que possível até o final. Eu quero agradecer também a minha família, meus filhos, meu esposo, minhas noras. Que Deus abençoe todos vocês que cooperaram para que nós pudéssemos chegar às nossas 4 mil horas. Que Deus abençoe, pessoal. E bora para o vídeo. Hoje eu quero mostrar para vocês os meus cactos, ou seja, as minhas suculentas no formato de cactos, que em vez de folhas, eles produzem espinhos. Pessoal, eu sou apaixonada pelos cactos. Eu acho que eles são ainda de mais fácil cultivo que as suculentas com folhas. Eles necessitam, pessoal, apenas de muito sol, muito sol, substrato bastante drenável, pouquíssimas regas. E aqui no meu cantinho, no meu cultivo, eu faço a adubação dos cactos duas vezes ao ano. Eu uso o Forte Cactos, que é muito bom, ajuda na floração e no desenvolvimento dos cactos, para que eles fiquem saudáveis, fiquem bonitos e sem pragas. Sem pragas, né, pessoal? Graças a Deus eu nunca perdi um cacto. Eles sempre desenvolvem bem. É claro, né, pessoal? A gente precisa estar atento a todas as nossas plantas e os cactos não são diferentes. Se você observou que a sua plantinha não está desenvolvendo bem, se você desconfiou, você sentiu que ela pode estar com algum problema, você precisa estar fazendo a manutenção, tirando ela do vaso. Ah, os cactos também são dessa mesma maneira. E aí, com certeza, você vai ter sucesso no seu cultivo, tanto de cactos, que são suculentas com espinhos, como das suculentas com folhas, que também armazenam muita água no seu interior. E esse é o cuidado maior que nós precisamos ter com os nossos cactos. Eles não toleram excesso de rega, pessoal. Eles não toleram encharcamento. Se você coloca o seu cacto num vaso bem drenável, que não retém umidade, com um substrato também bastante drenável e arenoso, e você limita e você controla bastante a rega, eu tenho certeza, pessoal, que você vai ter sucesso no cultivo dos seus cactos. Que, na minha opinião, eles dão flores ainda mais lindas do que as flores das suculentas com folhas. Olha só essa coroa de flores dessa mamilaria, pessoal. Quando eu falo para vocês que os cactos dão flores maravilhosas, pode acreditar, pois vocês estão vendo aí, olha só. Que espetáculo de floração dessa mamilaria. Todo ano ela floresce e todo ano ela dá flores em abundância. Aqui, olha, pessoal, essa poltrona de sogra. Está bem saudável. Aqui, mais um cacto que parece a poltrona de sogra. E esses dois enxertados na pitaia são cultivados no tempo também, pessoal. Mais um cacto com flores. A época de floração dos cactos é principalmente na primavera e no verão. Esse cacto, bolinha, pessoal, ano passado ele deu apenas uma flor. Simplesmente fantástica, maravilhosa. Esse ano ele já está com dois botões. Quando abrirem as flores, eu vou mostrar para vocês com certeza. Aqui, mais uma microdese dos espinhos brancos. Cacto azul. Ainda bem pequeno. Mais um com flores. Olha essas flores rosas, que lindas. Um espetáculo de floração. Esse era um sonho meu, ter esse cacto rabo de rato. E Deus me deu esse presente. Olha só que lindo. Mais uma milária. Essa dos espinhos vermelhos. Olha só, bem pequena ainda e já com flores, pessoal. Aqui um caldeirãozinho de o pontia microdese dos espinhos amarelos. Olha que charme o formato desse cacto mic. Maravilhoso. E essa é uma milária, pessoal. Olha que floração abundante. Simplesmente maravilhosa. Essa é muito fácil de cultivar também. Todo ano ela dá flores. Esse cacto, pessoal, eu acho encantador. Ele tem os espinhos bem longos. Parecem cabelos brancos. Que dão um charme especial para ele. Apesar de ser muito comum. Como todos os meus cactos aqui no cantinho, são comuns. Aqui nós temos esses dois. Que eu não sei se são cactos. Mas o que eu sei é que as coxonilhas de carapaça são apaixonadas por eles. Elas estão sempre por aqui. Aqui nós temos essa upuntia monocanta. Essa upuntia, ela também é de muito fácil cultivo. Está bem grande. Ela desenvolve muito. Mas está contida. Porque ela está em um vaso pequeno. Mas olha essa coloração. Aqui nós temos esse rabo de macaco. Que também foi feito aqui no cantinho. Essa muda. Maravilhoso. Cacto parafuso. Esse também cresce bastante. Mas está contido no vasinho pequeno. Esse é novo aqui no cantinho. Esse é o apelido dele. A identificação, não sei. É cabeça de velho. É assim que ele é conhecido. Esse também é novo. Isso é uma milária. Vou casando, se não me engano. Também dá flores rosas. Maravilhosos. Também é novo aqui no cantinho. Esse também é novo. Já veio com esses botões florais. Inclusive, pessoal. O dia que eu gravei esse vídeo. Estava um sol maravilhoso. Mas hoje é o dia que eu estou aí. Colocando a voz. Mostrando para vocês. O dia não está tão ensolarado assim. Aqui em Curitiba. Olha esse outro com flores. Um tom de laranja. Com vermelho. Muito lindo também. É novo aqui no cantinho. E esse é o rabo de gato. Esse rabo de gato, pessoal. Ainda não deu flores aqui no cantinho. Apesar de já estar aí com quase dois anos. Ele ainda não deu flores. Mas está saudável. Está bonito. Esse rabo de macaco também. Está saudável. Soltando bebês ali. E essa mini jardineira de microdace. As três cores de espinha aqui. Mais um vaso charmoso com a microdace. E aqui no cantinho, pessoal, está esse castelo. Meu castelo de fadas. Está simplesmente maravilhoso. Eu amo esse cacto. Ele é muito lindo. Muito fácil de cultivar. Nunca deu pragas. Nunca deu coxonilha. Nunca deu nenhum tipo de fungo. Graças a Deus. Os meus cactos estão todos bonitos. Todos saudáveis. Como vocês estão vendo aí, pessoal. São bem poucos. Bastante repetidos. Mas todos muito maravilhosos. E a nossa alegria de quem cultiva cactos. De quem cultiva suculentas. De folhas. Ou com espinhos. É ver as nossas plantinhas saudáveis. Então. Isso é que importa, né, pessoal. Não importa se é comum. Não importa se é repetido. É importante elas estarem bem e saudáveis. Então, pessoal. O vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não for inscrito. Eu peço que você faça a gentileza. Se inscreva. Ativa o sininho para receber as notificações. Assista os nossos trabalhos até o final, se você puder. Olha só. Minha gratidão. Ofereço para vocês essas flores de cactos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, pessoal.